Após quatro meses, os jogadores do Pato Futsal retomaram os treinos. A direção montou um protocolo de segurança para esta volta. Todos os jogadores e comissão técnica fizeram os exames da Covid-19. Ninguém testou positivo. No ginásio do Olivar Lavarda e na academia, os atletas cumprem as normas de segurança e higiene. O Alamazeto não via a hora de voltar. Estou muito feliz e motivado que tenha voltado os treinamentos. Estamos seguindo todas as recomendações para que a gente faça os treinamentos bem feitos. E tomara que volte o mais rápido possível os jogos para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. No domingo, os jogadores já realizaram treino com bola. O Ala Joãozinho é outro que aprovou o retorno aos treinos. Fico muito feliz e muito gratificante poder voltar a bater na bola, poder correr. E a gente sabe o tanto de força que a gente está fazendo aí para poder voltar aos treinamentos e poder manter tudo da maneira mais correta possível. O Pato tem a previsão de disputar cinco competições este ano. Além de Copa do Brasil e Supercopa, os campeonatos que deverão ser retomados no mês de agosto. A Liga Paraná, a partir da segunda quinzena de agosto. A Liga Nacional de Futsal, que pela previsão deve ser três grupos com sete equipes, disputando a competição a partir do dia 21 de agosto. E o Campeonato Paranaense. Nessa semana, nós teremos o arbitral virtual da Série Ouro, onde a federação deve confirmar o início do campeonato para o dia 22 de agosto. A direção do Pato na expectativa para essas confirmações, assim como os jogadores. Agora é tentar manter o melhor possível a forma para poder aguentar toda essa correria do futsal que vai ser hoje. Então, acho que vamos trabalhar para isso.